Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Vovó Maria. Estou aqui hoje para dividir a minha alegria com vocês. Meu neto Felipe ganhou um presente muito especial da minha amiga Jô Batista. Meu muito obrigado, viu Jô? Que Jesus lhe abençoe sempre por você ter esse carinho muito grande para com minha família e meu neto. Vou mostrar o presente que ela mandou para Felipe, mandou presente para mim também, mandou presente para minha nora. E também aproveitar, vou mostrar algumas plantinhas que a minha nora fez o replante ontem, inclusive uma planta que apareceu aqui no meu quintal, que eu não consigo identificar. Ó gente, a surpresa foi essa, esse burrinho que ela já tem o pai dele lá no canal. Aí ela fez mais dois burrinhos desses, esse aqui ela ia vender e o outro ela sorteou. Só que meu neto queria muito e a gente participou do sorteio, ele não ganhou. Aí depois a gente pagou o frete e ela deu de presente para meu neto esse burrinho. Um veio para a minha cidade e o do sorteio veio para a Féria de Santana, todos na Bahia. Ele, esse burrinho gente, é lindo. Ela mesmo que faz, ainda faz a cangaia com os vazinhos do lado para estar plantando. Então, ele chegou aqui hoje gente, chegou muito rápido, que está completando oito dias, oito dias, contando ainda com férias, o sábado e domingo. E para a surpresa da gente, ele chegou muito depressa. Ele teve algumas coisinhas na estrada, ó. Ele sofreu, acredito, um acidentezinho, gente, ó. Teve essa rachadurazinha aqui no nariz dele, mas isso aqui não é nada demais. Eu vou retocar ele e vai ficar assim perfeito. Ele não está plantado ainda, meu neto inclusive já escolheu a plantinha, que ele vai querer estar plantando. Depois que eu retocar ele todo direitinho, aí vou mostrar, voltar com ele já plantadinho, para vocês assim, está vendo. Ele escolheu esse coleiros aqui, ó, que ele já até plantou, já está pegado. Escolheu também um dólar, que ele está plantado em outro vazinho, que logo, logo eu vou mostrar aí para vocês. Que ele adora plantas. Esse aqui, esse aqui, ele mesmo que plantou, ele tem seis aninhos. Olha que lindeza que está. Não tem nem vinte dias, gente, que ele plantou isso aqui. Ele tem outra plantinha também, ó, que tem esse, essa calanchoe, ó, que está toda florida. Está plantado nesse patinho aqui, que foi até a Nilza que me mandou e ele pegou para ele. Pato ou passarinho. E ele disse que é dele, ó, e botou essa calanchoe, essa lindeza toda que vocês estão vendo. O presente da minha nora, gente, foi esse aqui, ó, esse passarinho ainda no ninho. Essa fofura que vem ainda com esse palito aqui, ó, para a gente estar decorando assim os vazinhos. Que está lindeza aqui, ó. Minha nora gostou muito, viu, Jô, já lhe agradeci a vocês. Então, novamente, ela está pedindo para lhe agradecer. Essa fofura aqui, gente, ó. Aqui, gente, foi a mudinha que ela me mandou. Ela me falou que essa aqui é uma falsa núvia. Chegou bem, viu, Jô. Apesar que ela estava, assim, um pouquinho fora até dos papéis. Acho que foi na viagem balançando. Mas está assim essa maravilha. Minha nora já até replantou ela aqui. Essa outra aqui, ó, que ela me disse que é uma, uma, acho que é uma híbrida. Uma falsa híbrida ou é uma híbrida? Híbrida. E está assim essa maravilha. Ela me mandou essas duas mudas, todas as duas saudáveis e bem bonitas. Olha aqui, gente, o dólar que eu falei a vocês. Esse aqui está bem de pouco tempo que ele plantou, mas já está pegando aqui. É o tempo de restaurar o burrinho. E aí vai dar para estar plantando. Ele fez também essa outra mudinha aqui de coleros, ó. Que também está pegando. Que ele adora, assim, quando a minha nora, que é a mãe dele, está mexendo com as plantinhas. E ele também está replantando alguma coisa. Olha, gente, uma coisinha que eu esqueci, ó. Esse regadorzinho, ó, que ela me mandou o dela. Que eu procurei aqui na minha cidade, não encontrei para estar comprando. Ele tem esse biquinho bem fino, ó. Para a gente estar molhando aquelas plantinhas bem pequenas. E olha que lindeza que é esse regador, ó. Olha, gente, mostrando agora algumas plantas. Esse liro da paz, ele estava em um vaso só, bem cheio. Minha nora reformou ele, fez três mudas. Ela nem sentiu. Olha para isso, ó. Estava com essa flor lindíssima. Continua aqui com a flor. Ela dividiu ele com cuidado. E ficou todos, assim, perfeito e verde. Que não sentiu quase nada. Olha a outra muda, gente. Que belíssimo que está. Também florido, ó. Quando ele nasce logo a flor, ele é assim, esbranquiçado. É branco. Aí depois ele vai ficando essa outra cor aqui, ó. Bem bonita. E todas com as folhagens, assim, bem saudáveis, ó. Bem bonita. E agora que eles vão se desenvolver melhor ainda, né? Porque dividiu, desabafou ele. Que ele estava bem, assim, cheio mesmo. E um caqueiro bem pequeno. A outra, gente, é essa aqui, ó. Que está menor. Mas, mesmo assim, ela vai, assim, crescer rapidamente. Que ele é... E para aqui, para a gente, eu acho ele de muito fácil cultivo. Ó, gente. A lindeza que eu achei aqui no quintal. Como eu falei a vocês. Essa planta. Não sei o nome. Quem souber aí, me fala aí, por favor. Ela nasceu no pé da calçada, aqui no fundo do meu quintal. Aí minha nora foi pegar. Nem sabia que tinha flor. Para de estar fazendo uma muda. Tem mais lá no chão, viu, gente? Aí, quando ela foi tirar a muda para colocar aqui. Estava uma lindeza dessa aqui aberta. Olha a flor dela como é, ó. Essa cor bem forte. E esse pendãozinho aí que sai aqui de dentro. Só, gente, que tem uma coisinha. Essa planta aqui é um cheiro horroroso. Mal cheiro que eu vou... Ela está aqui no quintal. A gente está lá dentro de casa e está sentindo. Mal cheiro terrível. Só que, ó a lindeza que é essa planta. Ninguém plantou. Não sei se foi os pássaros que trouxeram alguma semente. Porque apareceu aqui no meu quintal essa lindeza que vocês estão vendo. Aproveitando, gente, vou mostrar a minha hortinha. Aqui tem esses pés de couve que está plantado. Só que a gente... Essa muda, ela veio lá de Sergipe, da terra da minha nora. E a gente quase perde a semente dela. Estava bem feinha. E agora a minha nora replantou aqui um galinho, ó. E está se renovando. A gente já está tirando aqui as folhas para estar fazendo salada. Aqui, gente, tem a alface. Ela está bem pequena porque está num vaso. A minha nora já está tirando aqui, arrancando os pezinhos dela. E já fazendo salada, assim, para a gente comer. Tudo orgânico, sem química, sem nada. Tudo, assim, maravilhoso aqui do quintal. Tem também pé de manjericão, que ele está num vasinho. E está essa copa todinha aqui que vocês estão vendo. Fresquinho, assim, da hora, para a gente estar pegando e colocando nas nossas receitas. Aqui, gente, tem esse pé de acerola, lindíssimo, maravilhoso. Foi podado há pouco tempo. Olha para isso, como está saindo várias frutas maduras. E a minha nora já colheu, já tirou as polpas, já guardou. Porque ela já, já acho que botou, já catou bastante. Já está, assim, no final. E ela vai florir novamente, em breve. Vai ter novas acerolas. Jô, por aqui, desculpa, gente. Por aqui eu encerro esse vídeo. Meu muito desagradecimento a Jô Batista, do canal Terapia Verde com Jô Batista. Que Jesus continue lhe abençoando, lhe dando em dobro por esse gesto de bondade que você fez para com o meu neto. Ele está muito feliz, muito contente mesmo com o burrinho. E vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, gente. Quem quiser ir lá conhecer o canal dela, ela mostra plantas, assim, maravilhosas. E também ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. E muito para cima, assim. Então, é isso, gente. Meus agradecimentos a todos vocês. Jesus continue abençoando cada um de vocês. Meu muito obrigado a cada um. E também peço àqueles que vêm aqui no canal da Vavô Maria, se inscrevam. Deixem o gostei aqui embaixo. E sigam a gente no nosso Instagram. Beijão para todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijão para seu Beto, Dona Lourdes, Gabi e a todos. Beijão para o próximo vídeo.